Música No 15º ano de sua realização, o prêmio é uma iniciativa da FINEP, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, FIERDS, IEL, Badesu, Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, SEBRAE-RS, Tecnopuc e PUC-RS. A FIERDS tem na FINEP uma demonstração do esforço que o país faz hoje em dia para promover a ciência e tecnologia, primeiramente na universidade e ao longo desses anos, cada vez mais conectando-se, como se viu nesse momento aqui e agora, as realidades do Brasil, os desafios do Brasil, como por exemplo esse programa InovaTeto, que é um movimento muito importante para o nosso país, justamente estimulando a inovação. A inovação está no discurso, está na agenda nacional e eu diria o seguinte, para a FINEP a inovação se transformou num mantra, numa certa obsessão, é aquilo que a gente faz diariamente, é com isso que a gente se preocupa diariamente. Evidentemente, não podemos fazer isso descuidando, temos que fazer isso sem descuidar do apoio, a melhoria, a expansão da infraestrutura de pesquisa, a melhoria, vamos dizer, ao apoio à pesquisa científica, à geração de conhecimento, ao apoio às nossas universidades, aos nossos institutos, que tanta contribuição e que permitem que o Brasil tenha hoje uma presença tão marcante na ciência mundial. Nós iniciaremos agora as premiações. Para o prêmio FINEP Jovem Inovador, os finalistas foram Maria Isabel Caetano de Souza e Rafael de Paula Encham. E o segundo lugar vai para Rafael de Paula Encham. A grande vencedora do prêmio FINEP Jovem Inovador 2012 é Maria Isabel Caetano de Souza. Eu queria agradecer pela apresentação e que é um prêmio bacana para incentivar os jovens que a gente está começando agora e daqui a alguns anos quem sabe nessas outras categorias seríamos nós. Então, eu queria apenas agradecer. Na categoria Pequena Empresa, os finalistas são Tote Tecnologia, SPS Sistemas e Processos de Soldagem e Pixion. O terceiro lugar na categoria coube a Pixion. O segundo lugar na categoria coube a SPS Sistemas e Processos de Soldagem. E o grande vencedor da categoria Pequena Empresa na Região Sul é Tote Tecnologia. Eu gostaria de agradecer à FINEP pelo reconhecimento e a todas as políticas que a FINEP tem desenvolvendo no país. Os prêmios de inovação, a subvenção econômica, a cooperação, a diversidade de empresa. Sem eles, empresas como a Tote, não estariam vivos ainda e não estariam desenvolvendo pessoas, ideias, projetos. Na categoria Média Empresa, os finalistas são NeoGrid, Reason e Softplan. O terceiro lugar na categoria coube a Softplan. O segundo lugar da categoria coube a NeoGrid. E o grande vencedor da categoria Média Empresa na Região Sul é Rison. O terceiro lugar na categoria Média Empresa na Região Sul é Rison. Muito extremo emoção. Nós estamos aqui, não é a primeira vez, isso demonstra que nós estamos no caminho certo. A recordação de inovação para nós é absolutamente fundamental. nós concorremos com o setor de grandes multinacionais que estão presentes. É com este orgulho que queríamos agradecer e parabenizar a FIMEP por esse prêmio, por a organização do prêmio e que é com imensa alegria que a gente reconhecer essa hora. A categoria Inovação Sustentável teve como grande vencedor a Biotecnos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer primeiramente a Deus que nos possibilita a todos nós estados aqui. Obrigada a FIMEP e parabéns pela iniciativa que com certeza vai fazer com que muitas empresas acreditem nos seus projetos e invistam e pesquisam a essa ideia. Obrigada a todos. Na categoria Tecnologia Social, os finalistas são Arteste, Associação de Artesanato e Estilo, Instituto GIA e Unicruz. O terceiro lugar da categoria coube a Arteste. O segundo lugar na categoria coube a Unicruz. E o grande vencedor da categoria Tecnologia Social na região sul é Instituto GIA. Eu gostaria de agradecer a FIMEP pela oportunidade e pelo reconhecimento das inovações que a gente desenvolve e reconhecendo tudo aquilo que tem de melhor. Também gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, a Petrobras, o Instituto HSBC, a Fundação Boticário, porque eles acreditam no projeto, acreditam na ideia e também agradecer toda a equipe do Instituto GIA. Na categoria Tecnologia Assistiva do Prêmio FINEP de Inovação, o grande vencedor da região sul é Multiplano Indústria de Produtos Educacionais. Tem muito que agradecer a vocês, o FINEP, todos que apoiam esse projeto, para que a gente possa realmente, dentro dessas tecnologias assistivas, oferecer oportunidades e dar uma condição de vida diferente para os estudantes. Obrigado. Na categoria Instituição de Ciência e Tecnologia, os finalistas são Centro de Pesquisas em Biologia Molecular e Funcional, PUC-RS, Centro de Excelência em Tecnologias Avançadas, CETA-SENAI-RS e Instituto Externo. O terceiro lugar na categoria Instituição de Ciência e Tecnologia, coube ao Centro de Excelência em Tecnologias Avançadas, CETA-SENAI-RS. O segundo lugar na categoria Instituição de Ciência e Tecnologia, coube ao Centro de Pesquisas em Biologia Molecular e Funcional, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O grande vencedor na categoria Instituição de Ciência e Tecnologia, do Prêmio FINEP de Inovação Região Sul, é Instituto Estela. Quero agradecer demais ao FINEP por esse reconhecimento, é o nosso terceiro troféu, mas é o primeiro de primeiro. E o agradecimento à Universidade Federal de Santa Catarina, de onde nasceu o Instituto, o agradecimento aos parceiros de Santa Catarina, tomando folha aqui da Softplan, a gente tem trabalhado realmente em rede e há várias instituições e organizações que compartilham conosco nesse momento, mas especialmente aos catarinenses, gaúchos, paranaenses e de outras regiões que fazem o Instituto hoje com seus 60 colaboradores. Muito obrigado, isso é certamente um incentivo que nos mantém nessa parceria na rede de inovação nacional. Muito obrigado a todos. Na categoria Inventor Inovador, o grande vencedor do Estado do Paraná é Camilo Fred Mendoza Morejón. Quero agradecer a CAPES, ao CNPq, à Fundação Araucária do Estado do Paraná e à FINEP, como grandes investidores na ciência e na tecnologia e agora com mais ênfase na inovação. Por isso quero reconhecer aqui essa premiação da FINEP, o que tem incentivado, o que tem apoiado e o que tem oportunizado todos nós enxergarmos novas soluções inovadoras. Sem dúvida, é aqui na cidade, é que se necessita para tantas áreas de poder, que se está a tantas delas, porque as nossas cidades estão longe de serem prontas e necessitamos soluções inovadoras que sejam possíveis de serem executadas. Então quero aqui reconhecer o nome da cidade e mais uma vez, saudar todos aqueles que são, que participaram, mas todos são vencedores por estarem aqui nesse grande evento, reconhecendo aqueles que foram aqui agradecidos. Parabéns. Considamos então que o BEMFINEB, que é um importante estilo de inovação, ao ampliar suas categorias de inovação, principalmente aquelas gestionárias das empresas, permite a nossa base na produção de crescimento, na geração de inovação, com ações principalmente no caso da competitividade e ao bem-estar da população. Então é uma grande satisfação poder compartilhar o evento, transmito os parabéns a todos os agradecados, desejo sucesso e votos de um crescimento acelerado nas ideias e na inovação. Muito obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto